Gabriel, a gente vai falar, o Ismael vai ter um novo ataque hacker, olha essa cena Você não deve de jeito nenhum entrar no Roblox no dia 9 de novembro, é proibido E eu vou te explicar o porquê Bem, quando você entra no TikTok tem muitas pessoas falando sobre esse suposto ataque hacker que vai acontecer no dia 9 de novembro Que vai juntar 20 hackers Confia, já juntaram 20 hacks, confia, tá com medo? Se você quiser, poteja a sua conta, meu Você poteja a minha não De que é um caso de coisa, é muito difícil, não vai dar Perder contra o que a outra Então não acontece isso Eu não tô brincando Falaram que vai juntar 20 hackers para atacar o Roblox Mas não só o Roblox, esses hackers vão roubar os seus Robux e também Eita, velho Vai roubar o Robux E vão roubar os seus pets no Adopt Me E não só... Meu Deus Sabia não Eu tenho um cara de pet mesmo, o Adopt Me Eu tenho um Só um Só um mesmo É o pet mais real do mundo, velho Não posso mostrar pra vocês Não posso Não vou mostrar, não Eles vão roubar todo o seu dinheiro no Robloxburg E em vários outros jogos famosos aí que você entra Resumindo, tá todo mundo com medo do dia 9 de novembro no Roblox Que vai ser o dia da catástrofe enorme que vai acontecer E que você não pode entrar de jeito nenhum no Roblox no dia 9 Mas bem, eu fiz um vídeo explicando mais ou menos como proteger a sua conta do Roblox nesse dia Se você quiser ver e proteger a sua conta Deixar ela toda bonitinha e sem perigo de ser Não vai dar não, velho E o Smurf não vai dar não, velho Botejar minha conta Não vai dar não Meu Deus, não vai dar, velho O Smurf não vai dar Que a conta, que a senha, o cara de coisa É muito fixe isso, velho Não fala nada, velho Acabou o vídeo chau, velho